Fala galera, estamos começando mais um Magtalk, estamos aqui, meu coração está muito feliz, estou muito alegre com hoje uma presença mais que especial, de alguém que realmente é uma referência de Deus para a minha vida e eu posso falar isso no nome de milhares de pessoas para gerações aí. Então hoje a gente está aqui com a senhora Adhemar de Campos. Deu certo, chegou o dia. Depois de algumas tentativas, a gente está aí também atravessando todas essas fases, mas o senhor preparou dentro desse momento aqui especial, depois vacinados, conseguimos estar mais pertinho um do outro e que honra, pastora Adhemar estar com você, meu amigo, que alegria que você nos dá hoje estar aqui no Magtalk com a gente. Depois de mais de um ano dessa pandemia, sem se ver. Mais de um ano, né? Sem as nossas resenhas de reino. Estão matando a saudade. O pastor Adhemar, ele é uma referência em todas as áreas, a palavra, principalmente na adoração, no louvor. Então eu tenho certeza que a gente tem muito assunto aqui hoje. Continua o assunto do almoço aí, né pastor? Exatamente. A gente estava vindo junto aqui, eu já estava só bebendo aqui, já anotei um monte de coisa. E é assim, na verdade, todos os nossos encontros, né pastor? Então é uma grande honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Estou aqui com o Dib, meu amigo. Estamos aí, Dib. Que honra monstruosa estar aqui com vocês. Que eleva o nível desse... Ah, não. Paxes, né? Quem sou eu perto... Meu Deus do céu. Pastor, que honra, viu? Honra ter você aqui. Obrigado, Dib. Muito obrigado. Se eu realmente, assim, sem querer ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, de verdade, se está assistindo esse podcast, não muda, compartilha, curte, envia para o seu amigo, para a sua igreja. Porque realmente eu vi o pastor Adhemar, assim, nesses minutos, assim, é muita riqueza, pastor. E feliz que você está bem, né? A família está bem, todos, pelo menos, ali, vacinados. Pastor, eu queria começar perguntando para você, você tem enfatizado muito, assim, nesses últimos meses, ou anos, em relação à Bíblia, assim, o que parece ser algo, teria ser algo óbvio para a gente. Mas o senhor tem enfatizado muito sobre composição bíblica, profecia bíblica. Como que surgiu essa necessidade, nos últimos tempos, do senhor falar e focar bastante sobre esse ensino? Foi a falta do que você não tem visto por aí? O que te levou a focar na composição bíblica, na profecia bíblica? É, uma das coisas que fui, assim, despertado pelo senhor, é olhar para como foi o meu começo e como tem sido hoje, né, nos dias atuais. E o Espírito Santo, ele é a gentileza em pessoa, né? Ele me levou lá nos meus gênesis, né, nos primórdios da minha conversão e abriu os meus olhos para eu enxergar e entender por que eu sou quem eu sou, porque estou onde estou. E essa viagem foi direto ao dia da minha conversão. Que ano? A gente está falando de que ano? Nós estamos falando de 1974. Nossa. Era em fevereiro de 74. Com 47 anos. E era um sábado de carnaval. Nossa. E eu estava lá no acampamento de jovens, minha mãe tinha feito minha inscrição. Você era, a sua mãe era convertida. É, minha mãe era nova convertida, 3 anos. Nova convertida. Mas era uma convertida... Fervorosa. Fervorosa. Ela que encaminhou vocês. Levou todos os 5 filhos dela. Vocês são em 5, né? Ela era viúva, 39 anos. Era uma moça bonita. Mas ela assumiu os filhos, virou pai e mãe dos filhos dela. E hoje nós somos 4 gerações de cristãos, 5 pastores na família. Meu Deus do céu. Por causa de uma mulher. De uma mulher que... E aí o senhor estava no acampamento? Aí, naquele acampamento, eu não tinha Cristo ainda, né? Meu Deus, dá para imaginar, né? Aí a dona missionária Mary Johnson, que era a predetora naquele sábado à noite, ela apresentou Jesus de uma forma como eu nunca tinha visto, ouvido, imaginado. Então, afinal, ela fez um apelo e eu estava sentado no fundo, né? Entre os jovens lá. Na época eu usava um black power, assim, bem black power. Estilo de baia, assim. Dançava também. E aí, quando ela fez o convite... Dançava, cara. Quando ela fez o convite, eu senti minha mão subindo, assim. Eu acredito. Sozinha. Eu fui à frente, em lágrimas, de um encontro mais maravilhoso da minha vida. Mas hoje eu entendo que aquele encontro, aquela conversão, ela foi tríplice. Estava falando para o... Sim. Eu ia te perguntar isso exatamente. Foi conversão a Cristo, conversão a palavra e conversão a música divina. Três... Uau. Um combo completo, assim. Por isso que eu sou. Até porque, até então, só fazendo um parênteses, você não tinha também esse contato com a música, né, professor? É, eu só ouvia, né? Você ouvia, mas não era... Ia nos bailinhos e tal. Ouvia o que é tipo de entretenimento, né? Como, rapaz, mas você não tinha nem tocar, mano. Olha que interessante. Não tinha nenhuma... A conversão veio completa mesmo. A tríplice mesmo. Comecei a... Com dois meses eu estava compondo, já. E nem... Sua primeira composição foi em 74 aos dois meses de... De conversão. De conversão. Com dois meses. Eu também não sabia tocar, nem sei hoje, também. Ainda não sei. Mas eu... Eu insisti, era muito... Eu insisti, estava muito ouvido, né? Sim. Então ia pegando, assim. Vendo, elas... Eu memorizava os caras fazendo acordes e eu... Esse, 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 esse. Aí foi... Deus foi fazendo o resto. E aí, de alguma forma, o senhor te levou a... Nesses dias se lembrar... Dessa... Dessa base... Do efeito... Do efeito dessa tríplice conversão na minha vida, hoje. Sim. Na minha vida cristã, na minha vida conjugal, familiar, paternidade, ministério. Tudo... Tudo ligado. Tudo ligado. E também a necessidade da galera... O senhor sentiu também um pouquinho de falta, assim, dessa... Da nossa geração, assim, de... Relacionamento com a palavra, assim, também? Um pouco disso? Não só a geração de vocês. Antes de vocês já vinha acontecendo isso. E tem até uma explicação bíblica, né? A gente conversava no almoço, né? A profecia de Amós 8.11, que diz... Deus falando... Eles que virão dias em que eu enviarei fome sobre a terra. Mas não fome de pão, nem sede de água. Mas de ouvirem as palavras do Senhor. E não encontrarão. Andarão de mar a mar e não acharão. E os jovens desmaiarão. É muito forte. É, muito forte. Então, esse foi um dos motivos também que me levou a fazer essas lives aí. Cantando a palavra, falando a palavra. Estou compondo um monte de versículos aí. Está quase cem já. Eu tenho... Não, desculpa o seguinte. Não, eu tenho a impressão, pastor, que... Não sei, né? Posso estar enganado, mas... Parece que você sentisse que nos últimos anos, assim, você está mais... Não sei se a palavra é ativo. Mais intenso. Mais intenso do que como... Não que você... Você nunca parou. Mas eu tenho a impressão que nesses últimos, sei lá, 4, 5 anos, parece que o Senhor te acelerou, assim, em alguns projetos, algumas visões. É mais ou menos isso? Você sente assim também? Eu sinto, é. Você tem razão, tem razão. A impressão que me fica é que Deus está com pressa. Até... Um senso de urgência. É, até assim, uma sensação de que o tempo está passando mais rápido do que normalmente. A gente falava disso, né? Mas isso dá um certo temor, né? Dá um temor. Então, eu preciso da minha sintonia, precisa estar full time. Pastor, e falando sobre essa questão da paixão, né? Jesus, nosso maior amor, primeiro amor, o mais excelente. Eu lembro que você contou uma história da sua experiência também com Jesus, uma experiência que você teve, que aquilo ali mudou logo no começo da conversão, já que a gente falou do assunto. Ah, sim, sim. Queria que você contasse um pouquinho, assim, porque isso também pode edificar muitas pessoas. A experiência, né? O que ela pode gerar? É, eu era muito, assim, novinho. Não tinha um ano de conversão. Mas, aqui a minha mãe, ela construiu, ela pavimentou, aquele negócio da influência, né? Sim. Repasse das gerações, né? Ela pavimentou um caminho de adoração. Minha mãe é uma adoradora. Ela é. E a mulher da palavra, eu lhe dei tudo dela, né? Ela conhece a palavra, ela manda texto pra gente, ela ora, intercessora. E, então, eu peguei um pouco dessa. Porque ela criou uma reunião de vigília na nossa casa. Só com vocês, os filhos, ou chamava alguém de... Chamava uma... Uma galera. Uma sister lá da Assembleia. Ou um bode, a do bode. Aí, o negócio... Era da meia-noite às seis, cara. Verdadeira vigília, mesmo. É... E o fogo descia com força. E eu não sabia orar, não sabia nada. Eu precisava ficar só olhando, assim. E sendo ministrado por elas. Então, essa foi a minha plataforma. Minha escola de adoração foi com essas duas senhoras aí. A Tereza e a irmã Cida, já falecida. E meus irmãos também, né? É mais a família e a sua irmã Cida. Sim, sim. Mas aquilo foi um... Foi, assim... Um diferenciador mesmo. Foi um divisor de águas. E essa situação que você mencionou... É... Porque eu estava... Eu tinha essa convivência com pessoas mais experientes. Que exalavam a paixão por Jesus. E elas me contagiaram de uma forma, assim, muito forte. E tinha um culto de oração na igreja. É o culto menor, né? Na igreja, né? Na igreja, eu tinha 300 meninos, mas no culto de oração, eu vinte. Minha mãe era uma das que liderava esse culto aí. Aquele grupo, eles oravam, assim, uma hora direta. E eu não sabia orar, eu ficava só. Só olhando. Então, no final, eles me chamavam na frente, faziam uma roda. Eu me enjolhava na igreja. Aí, o fogo descia. Então, o meu discipulado foi esse aí, com essa turma, né? Com fogo. É, com fogo. Gente séria de Deus demais. Então, eu percebi que com isso eu fui desenvolvendo sensibilidade para as coisas espirituais. E um belo dia, eu cheguei do serviço. Almoçava em casa, dava tempo de ir e voltar a pé. Quando eu cheguei, a gente morava no Sobrado, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo. E nos fundos tinha uma escada e ali tinha tipo uma sacada, assim. E você via, no fundo, o terreno era grande, lá atrás do terreno tinha uma praça. Com árvores e plantas e folhas. E eu cheguei ali e fiquei olhando o movimento das folhas, né? Assim, com a força, o impacto do vento, né? Sim. E sinalizando que ia chover. E eu fiquei olhando aquilo e aí me veio um versículo, né? Tinha que ser. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, o homem das suas mãos. E aí eu comecei a louvar, assim, espontâneo. Foi o meu primeiro espontâneo ali. Comecei o aleluia e a glória. De repente, me veio um perfume, assim, no meu nariz. Eu não entendi nada. Era um perfume... Diferente. Muito bom, muito maravilhoso. Eu não tinha experiência. Foi, mãe, aconteceu um negócio esquisito aqui. Porque não tinha folha, não tinha flor. Nada que remetesse àquele... Não tinha nada perto de mim. Não tinha planta nenhuma. Estava tudo lá atrás da praça. Aí, quando a minha mãe chegou, parece que jogaram, assim, um baú de água. Em cima dela, ela começou a orar em línguas. Explodiu. Aí eu vi ela nos mantos. Eu entrei também nos mantos. No mistério ali. No mistério. Aí, quando terminou, ela estava em lágrimas. Aí ela falou assim, sabe o que foi isso, filho? Eu falei, não, não sei, mãe. E Jesus passou aqui. Nossa. E Ele representou você com esse... Com essa fragança. Nunca mais senti aqui, por favor. Nunca mais. Mas isso me marcou. E o senhor conta como, assim, olhando para o senhor, assim, como se tivesse sido ontem. É, né? É tão vivo, né? É o primeiro amor, né? Porque o senhor começou... Mas você vê, assim, como Deus é detalhista, né? Por que Ele fez isso? Porque Ele queria me marcar. Deus trata individualmente os filhos dEle com uma especificidade. inimaginável, né? Foi a partir daí, então, que, assim, dessa experiência que o senhor... Não, essa é... Essa foi uma das principais, assim, vamos dizer assim. Porque tudo foi cumulativo. Tem sido até aqui, né? Então, Deus é tremendo, né? Ali já foi praticamente dentro desses dois meses que você já compôs? Foi dentro dessa... Desse período? Desse período? É, não vou saber lembrar desse, não, acho. Mas, assim, foi tudo... É mais ou menos perto, é mais ou menos perto. Até falando de composição, né? Sim, não. Na verdade, tem muita... Tem muito assunto. Com a água, não tem problema aqui, ó. Podcast é assim, viu, pastor? Não tá ongelado, mas tudo bem. Ah, é? É. Tem sem gelo aí, gente? Se não tiver, não tem problema, tá? Não, mas... Aí, ó, sem gelo aqui, o DK é monstro. Obrigado. De DK. Ô, pastor, e... Agora, o senhor falou que tá compondo bastante. Quantas músicas o senhor tem? Eu lembro uma vez que o senhor falou... Passou de dez já, pastor? Centenas ainda, né? Passou de dez? Dez mil ainda não. Brincadeira, faz. Eu tenho quase mil músicas. Quase mil músicas. Você... O que o senhor tem achado das... Eu falo porque eu cheguei a participar de um... De uma das... Dos cursos que o senhor fez, né? De composição. E qual que é a sua visão, assim, das canções que têm surgido? Que, diferente da sua época... Talvez era... Talvez não. Era muito mais difícil você... É... Produzir algo, né, Samuca? É uma coisa interessante. Divulgar. Não sei nem por dizer, divulgar, né? É... Como que isso realmente tomou uma proporção, né? É... Hoje, se a gente pegar um violão aqui, sobe a música, o Spotify subiu. Como é que o senhor tá avaliando, assim? Dentro do que Deus tem te falado, da composição bíblica... Isso no cenário, Cid. No cenário, é assim... Como é que o senhor, como... O senhor e o Azaf são... São os... Mais alguns aí que são referências. Todo mundo que a gente ouve live, dessa galera que tá aí morada, todos falam de vocês, todos falam de vocês como... Como inspiração, né? Samuca, como pais. Qual que o senhor tem visto isso? Então, na minha época... Na época que eu comecei, na mesma época do Azaf, havia uma... Uma diferença com relação ao que eu vejo hoje, que é a ênfase na palavra. Os compositores da minha época, eles... Era mais... Hoje tá o quê? Mais poético, o senhor diz? Ou realmente não tem nada a ver com palavras? As duas coisas. Ah, tá. É bastante... Bem poético. Muito poético, pro meu gosto. E... E... Assim... A falta de... Num dos meus livros, eu falo sobre a biblicidade das nossas composições. Porque se o Ministério de Música é um Ministério Profético, profecia está baseada na Palavra de Deus. Sim. Quem profetiza, profetiza a Palavra. E o Ministério de Música é o Ministério Profético mesmo, biblicamente falando. Crônicas 25.1. Separou a Palavra do Ministério, os filhos de as aves, para profetizar, arpa, salão, disse... Então, já tem um padrão. Estabelecido. Tem que inventar nada. Ou você se adequa a esse padrão, ou então você não é profeta. Profeta não fica só com poesia. Profeta vai na palavra. Ele está sendo trabalhado pela Palavra. A Palavra de Cristo habite ricamente em vós. É Colossenses. Então, ou a gente se adequa... Não é uma questão de preferência. Nem de opinião mais importante. É uma questão de Bíblia. Ou a gente se converte... Aí entra a minha experiência. Se converte a Palavra. Porque quando você se converte a Palavra, você vai sendo zerado. Seus conceitos, a sua ideologia. Exatamente. Até da sua poesia. Quando eu pego lá... Se não fora o Senhor, não fora o Senhor, e esteve ao nosso lado... Salmo 124. A poesia está aí. É só você colocar a música. O Espírito que abriu de você, ele é criativo. É verdade. Ele inspira. É ele que me inspira essas coisas. Eu estou dormindo lá. Estava falando... Semana retrasada. Aí eu acordo. Eu fiz um compromisso com Deus de acordar cantando, né? Para ele. Ninguém vai... Não vou falar com ninguém. Nem Aurora, nem... Primeiro bom dia. É, para Jesus. Primícia. Isso é muito maravilhoso. Começo lá. O canto que vem, eu canto. E vem, às vezes, faz fila de canto. Mas teve um dia que eu comecei... O Senhor me deu uma música em cima de um versículo que eu gosto muito, que é o Provérbios 23, 18. Ele estava falando, né? De veras a um fim bom. A tua esperança não será frustrada. Há 30 anos que eu medito nesse versículo e uma vez estava orando com o pastor Edmir, lá da... Ele estava desempregado, ele estava meio aflito e eu meti esse... Eu profetizo na sua vida. Orei com ele declarando De veras a um fim bom. A tua esperança não será... Ele começou a trabalhar naquela semana. Até hoje. Aí acordei, como já tem esse versículo dentro de mim todos esses anos. Eu estava ainda deitado com o olho assim, meio querendo... Aí veio o tema e eu comecei a cantar, deitado mesmo. De veras a um fim bom. De veras a um fim bom. Pois a tua esperança não será frustrada. Há um fim bom. De veras a um fim bom. De veras a um fim bom. Pois a tua esperança não será frustrada. Há um fim bom. Mas você falou, opa, isso aqui é uma música. Hã? Aí você falou, opa, isso aqui é uma música. Uma música. Aí já... Gravador. Já levanto, já pego o violão e eu gravo lá. Espontaneamente, né, pastor? Espontaneamente. Em um relacionamento. Aí vem Davi e fala assim, tu me singes com alegre e canto de divamento. A música está dentro de nós. É só um... Agora, aquilo que eu falava no curso de composição bíblica. O cara compõe, ele quer gravar. Ele quer lançar no YouTube. Mas precisa saber se é para fazer isso. O propósito, né? É, porque nem todas as músicas que eu compôs, eu gravei. Acho que nem metade da metade. Você conta... Se eu tenho mil, dos trezentos, não acho que eu gravei. Entendi, entendi. Porque eu não componho para gravar. Eu componho porque eu estou falando com Deus. Aí entra aquele negócio do culto diário, da experiência pessoal no lar, da igreja no lar. Vamos chegar lá, hein? Vamos fazer um podcast sobre esse tema. Você vai falar um pouquinho aqui. Tá, é. Só dar um spoilerzinho, né? É. Então, é isso. Não se trata de fazer comparação e nem de identificar culpados. Não estou culpando ninguém. Não, não. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas me ouvem e falam... Ah, nossa. Porque ele está falando... Ademar, não sei o que. Não, também, se quiser, dá um problema. Mas não vai mudar o que Deus estabeleceu. Eu só estou tentando ser bíblico e me submeter à palavra de Deus. Só isso. Que foi o que trouxe o senhor até aqui. É, que Deus até aqui. Porque quem que sustenta a nossa vida? São as promessas. Deus da palavra e a palavra de Deus. É interessante que assim, quem já viu o pastor Elemar pregando ou participou de curso ou trocou ideia assim, é uma memória bíblica impressionante, pastor. Sem brincadeira, assim. Começa uma metralhadora de versículo e vai enculcando. Não é, assim, não é só... Mas eu lembro uma frase que você já falou, pastor. Isso é muito interessante. A importância de enculcar, né? Sem querer cortar você está falando na posição aqui. A gente vai voltar. Que a palavra é como um leão, né? Você não precisa soltar um leão no meio, né? O leão, ele... Se tiver um monte de carne, você vai falar, leão, vai lá e coma a carne, né? Se soltar o leão... Ele faz o resto. A natureza dele. Eu lembro que você falou isso e gravou, assim. E a palavra de Deus é isso. A gente, na verdade, que consegue distorcer isso, né? Mas a palavra, você libera a palavra e ela vai fazer o efeito que ela foi criada. Só voltando um pouco um dos temas aí... Desculpa, só fazer o parênteses assim. Não, tá certo. Tem que fazer mesmo. Voltando um pouco com o tema da poesia... Sim. O problema não está na poesia. É isso aí. O problema está na consistência bíblica. Por exemplo, o nome de Jesus não é versículo bíblico. Nome de Jesus é poderoso. Nome mais doce, nome mais... Nome sublime. Não tem nenhum versículo aí, mas tem consistência. Tem alinhamento, tem vínculo com verdades que você já leu na lei. A vitória é... Não é versículo também. Aquele que contempla ao Cordeiro Cristo, Leandr... Antes eu te conhecia... Essa música... Não existe nada melhor. Não é bíblica. Sim. Não é texto bíblico, mas tem um começo, meio e fim. Lógico, tem pessoas que colocam o melodinho em versos, mas entendi, o problema não está aí, né? O problema está na consistência, em um fundamento. É um alinhamento, né? Um alinhamento. Eu ouvi até alguém dizer esses dias que o segredo das músicas que permanecem nas gerações é exatamente esse. Tipo, as músicas bíblicas vão permanecer. Por exemplo, Grande é o Senhor é o Salmo 48. Ah, é verdade. Agora, também não é só a questão da lei. Tem que ter o lance da melodia que casa e é um som em cima de tudo isso. Sim. Que esse aí é... Porque se a inspiração, a fonte dela é o Senhor, então vai ter a marca dele. Vai ter uma assinatura divina através do canal que Deus levantou qualquer um de nós. Sim. E para cumprir um propósito específico, né? Não significa que eu vou compor e todo mundo tem que cantar minha música, que é a grande preocupação. Não precisa isso. Às vezes é só entre eu e Deus. Tem muita música que é só entre eu e Ele. Então não existe aquela Ah, eu preciso gravar, eu preciso compor, eu preciso ter um CD, eu preciso... Meu sonho é ter um EP. Ah, você pode ter o sonho que você quiser, mas precisa ver se Deus vai com você nisso. Se Ele está capitaneando esse processo, porque senão você vai ficar nadando na praia e vai ficar frustrado. Sim, e é muito atrativo, né? Hoje a internet, né? Se a pessoa não tiver... Você tocou num ponto aí que é para mim uma das grandes preocupações. A internet, como o próprio nome diz, é uma rede. Sim. A função dela é enredar. Conectar para enredar. Se conecta com o cara lá do outro lado do mundo, aí qualquer que você já está enredado num sistema que tem uma cultura própria que é do aparição e isolamento para destruição. Sim. Nossa, que forte isso aí. É forte. Então, por exemplo, eu saí do WhatsApp. Eu vi que o senhor saiu. Eu saí do WhatsApp por causa disso. É muito fácil. Vocês não vão controlar a minha vida além do que você já tem. Eu lembro que você falou isso daí. Estou fora. E é muito fácil essa motivação, né? Ela ser exatamente distorcida, né? É muito fácil. Ela nascer na essência, mas ela ser distorcida por causa desse enredamento. Tipo, o cara faz a coisa certa, mas não é o errado. Você deve acompanhar muitos exemplos disso, né? Sim, infelizmente. Não sei se vocês já viram reportagens desses influencers, youtubers. Sim. Que eles chegaram a um... Aquele... É o Whindersson? Sim. O Whindersson. O Whindersson do Whindersson? Foi. Porque os caras têm a pressão e a obrigação de gerar conteúdo todo dia por causa dos seguidores deles. Exatamente. Mas chega uma hora que não dá mais. O cara não tem de onde tirar. Aí não dorme, não... É. E tem umas meninas também que parecem chorando. As pessoas que vão falar mais mal do seu conteúdo e sempre exigindo consumir de você. Exatamente. Qualquer coisa errada que você fala, nego... Uma vitrine, uma vidraça, né? Também, né? Opa, pode falar? E dentro até da composição, segura... Segura para não esquecer. Sim, sim. É. Inclusive, a gente estava conversando sobre essa questão das músicas, né? Passou. Dessa coisa da alegria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância de trazer mais... Que está faltando, né? Esse repertório da alegria. De músicas de celebração, é isso? Como é que você vê isso? Está faltando mesmo. Está meio melancólico, assim. Então, é... A alegria não está na música. Está no Espírito Santo. Exatamente. Porque esse é o X, né? E no reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria, não o Espírito Santo. E essa alegria no Espírito, ela não tem prazo de validade. Sim. E não tem situação geográfica. Eu estou aqui conversando com vocês, eu posso estar no meu Espírito aqui, lembrando de promessas, de cânticos, de coisas, de feitos do Senhor, e me deleitando aqui interiormente. Se eu quiser cantar aqui, eu canto. Se eu for embora, se eu quiser sair daqui cantando, porque a alegria é um estado de Espírito, de quem vive em você. O fruto do Espírito é amor, a alegria. Sim. A alegria do Senhor, seja a nossa força. Então, você vai expressar, através das artes, incluindo a música, esse estado de alegria que você vive permanentemente, porque você tem uma presença de alguém cujo fruto é alegria, amor, domínio próprio, por aí vai. Galatas 5. Então, por exemplo, nesse período de pandemia, como é que eu vou ser alegre se eu estou sob ameaça? Se alguém da minha família morreu, se um amigo morreu... E olha que eu perdi muita gente próxima do meu coração, que doeu muito, que me fez mal. A Aurora disse que teve uma segunda-feira que morreram dois, um de manhã e outra noite. Misericórdia. Ela falou que naquela noite eu dormia gemendo. Eu não senti nada, mas ela falou que você estava gemendo essa noite. Meu Deus do céu. A gente perdeu nessa loucada. Sim, as perdas, enfim. Eu estava quebrado, estava muito. Mas aí eu, né? Sim. Quem é que vive em mim? O que Deus pode fazer em relação a esse momento? A alegria do Senhor é a minha força? Então, aí o Espírito Santo, né? Sempre, como Jesus disse, ele vos gerará toda a verdade. Ele me lembrou de Paulo e Silas. Sim. Atos 16. Pé da minha noite, Paulo e Silas. Cantavam hinos e oravam a Deus. Imagina o cara... O cara arrebentado. O cara arrebentado. Não sei se... Eu tive oportunidade de... Quando eu fui para a Itália, lá em Roma, conhecer um lugar que eles consideram onde Pedro... Pedro, não. Paulo ficou preso. A casa lá aqui. As cadeias naquela época. Ah, tá. Onde ele ficou preso. As cadeias naquela época, elas eram para baixo. Tipo, três andares. Meu Deus. Tipo, calabouço. Imagina. O negócio horrível. O cheiro. Já era aquela ali. Depressão total. Não tinha iluminação nem... Nossa. Não tinha nada. Não tinha nada a ver com essa... E os caras estão adorando a água. Não, que legal. Ler sobre esse contexto, deve ser... Estar lá deve ter sido... Porque aí, o que acontece? O reino de Deus é um reino de alegria. O mundo está... Jazo maligno. Exatamente. Mas a alegria é intocável. Está em nós. Não pode... Você não pode matar o que é eterno. O que é eterno não morre. Então, se essa alegria que eu tenho é eterna, eu posso estar cheio de dor. Minha esposa ficou... Teve câncer em 2019. Onze meses de luta. De ansiedade, de preocupação, de surpresa. O que vai ser? Foi isso que te mantém, pastor? Foi essa consciência da palavra? A palavra ativou esse descartamento. É uma revelação, né? É. A palavra foi... Salmos 46, 3. No dia em que eu temei, eu hei de confiar. E até tem uma música já nesse texto. Não pode faltar, né? Já veio nessa leva nova agora. Veio tudo aqui. O senhor também passou por um período de infelicidade. Um pouco antes da pastora. Foi dois anos antes dela. Teve uma crise hipostática. Teve fazer cirurgia, mas eu sofri muito. Porque a minha bexiga ficou travada. Fiquei um dia sem urinar, imagina. A dor. Eu andava curvado assim. A posição mais cômoda. Aí eu estava fora do Brasil. Isso foi fora, né? Você teve que vir. É. Mas lá... Mas eu não podia viajar, desde que eu estava. Porque eu ia morrer. Porque não tinha como. Mas eu tinha contratado aquele seguro viagem. Seguro de saúde. Acionei ele. Fui no hospital lá perto da onde eu estava. Meus filhos estavam comigo. Me levaram lá. Fizeram os procedimentos. Me enfiaram uma sonda e me arrancou um litro e meio de urina. Na minha bexiga. Na fora. A bexiga falou assim. A bexiga é do tamanho de uma laranja. Não tem como caber um litro e meio aqui. A sua não rompeu. Porque você é grande. Olha. Você é grande. Grande. É o sangue que habita em mim. Glória a Deus. Então. Deus permite esses desertos. Para gerar em nós alegria nele. Não é alegria. Porque as coisas estão indo bem. Não estavam indo bem. Eu com aquela dor não estava indo bem. Eu orava, chorava e pedia para Deus me levar. É mesmo, pastor. Chegou nesse nível de... Chegou nesse nível. O Senhor me levou. Imagina um dia. A dor é terrível. Imagina, pastor. E fora do... E fora do país. O país. Longe da sua família. No meio de uma conferência. Meu Deus. Eu saí no meio da conferência. Eu já dei três dias. Um dia e meio. O Senhor... Então dentro disso, sim, pastor. Falta... Falando de geração. O que falta... Talvez também a gente viver, obviamente. Mas ensinar as pessoas a... Parece óbvio. Repito. Parece óbvio que eu estou falando. Mas não é. A ensinar a ter esse estilo. A levar a pessoa a ter uma vida com a palavra e com Deus. A tal ponto que ela tem uma revelação de que... Falando de alegria. A minha alegria, ela está no Senhor. Falta a gente também ensinar mais isso. Nos nossos encontros. Até porque o contexto de culto também fica muito voltado para isso. Vamos cantar alegria, mas estão vivendo um tempo de pandemia. Exatamente. Então, eu acho que tem tudo a ver. Quando há uma administração, como eu estou fazendo aqui agora... Exatamente. Aí os olhos começam a ser abertos. Porque eu não estou teorizando. Estou falando algo baseado em algo concreto, que é a palavra de Deus. E como ela agiu na minha vida nesses processos. Que não foram nenhum deles. Fora os outros que já vieram. Eu não era nem para estar aqui vivo. Eu passei por uma experiência de perigo de morte muito forte. Mas, então, aí entra a importância, a necessidade de não só o ensino. Academicamente falando. Sim, sim. Mas, eu acho que o... A gente vem falando sobre isso. Eu acredito muito na coisa orgânica. Porque tudo que cai na nossa mão, a gente quer institucionalizar. Isso é verdade. Aí fica engessado, fica frio, fica técnico, fica mórbido, fica chato. Sim. Você é obrigado a ir. Porque você tem compromisso, tem reunião. Você construiu uma estrutura, tem que alimentá-la. Diferente de falar assim, vamos comer uma pizza? Vamos, vamos, vamos. Tem que alimentar a estrutura. Exatamente. Você montou o monstro agora, dá de comida para ele. O cara já vai pesado, né? O cara já vai pesado. É mesmo culto familiar, né? A gente estava falando disso. Se não, fica o negócio. Por exemplo, a igreja Ladiados. O que significa na prática? Todos os dias, nas casas e no templo. Segunda, terça, quarta, quinta, quinta. Todos os dias, junto, a igreja. Mas o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos após, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Então tinha um leque de opções. Não tinha estrutura. Estrutura. Não é o negócio furia, né? Mas é verdade, a gente acaba... Engessa. Engessa. Você deixa de ser gente, você vira um robô. Aí, tipo assim, a pessoa perdeu um parente há três semanas, na outra ela tem que ir nessa reunião. Não, tem uma live, eu não posso visitar o irmão que está morrendo lá. É, cara, com isso aí... Aí você muda o foco, o propósito. É, exatamente. Eu acho que a gente... Ontem eu abri a live, ontem eu falei assim, gente, sabe qual o propósito dessas lives? A minha missão é levar a gente para o céu. Não é música, não é nada disso que vocês ficam pedindo para eu ficar cantando música. Não é o meu negócio. É para te entreter. É para te entreter, porque lá no Spotify, lá e... Você fez igual o irmão que fez assim, quem está aqui para adorar? Eu não estou, então... Vai embora. Vieram nada, né? Não, não tem problema, pode pedir música, mas eu preciso falar com vocês. Deixa eu falar primeiro com vocês e depois eu te canto. Então, o meu negócio é levar vocês para o céu. Só isso. Se eu fizer isso, eu estou cumprindo a minha missão. Isso é muito louco, hein, Samuco, porque a gente acaba perdendo a humanidade. É, é isso mesmo. O seu senso, tipo assim, de colocar um olhar para o Alemari, tipo... Pô, o que você está passando? Ô, Samuel, o que que... A gente, sei lá, entra nesse negócio e quando vê nem você sabe o que você... É só uma bolha, né? É, cara, e como a gente está há muitos anos fazendo isso, é bem automático. Então, assim, eu falo para você, se realmente o Espírito Santo, você não tiver uma revelação daquilo que... Olha, você vai embora, você vive anos, assim, desse tipo de relacionamento e não vai gerar vida nenhuma, não é, Samuco? É verdade. E, pastor, falando até mesmo disso, eu não sei se você lembra daquilo que você ia falar? Não, pode mandar bala isso. Mas eu queria até... Não, você pode... Aqui é muita coisa. Aqui é... Aqui eu vou aproveitar cada segundo aqui. É, verdade. É muito tesouro, muita pérola. E é legal que a galera pegue essa pérola aí também, que vai caindo do reino, né? Mas até mesmo você falou sobre isso. Aqui a gente tem públicos diversos falando, né? Você vai ter... A gente está chegando, mas tem muitas pessoas, inclusive pessoas que também conduzem, né? A adoração. Isso é legal falar também, porque você percebe que há uma cultura que nós precisamos ensinar a igreja, você estava falando sobre isso, sobre a questão da adoração, de contemplar Jesus, né? Puxa. E eu perguntei algumas coisas para você, na parte prática, né? Como que deve ser isso na vida do ministro? Do ministro primeiro, né? Com a banda, e como que isso pode ser levado à igreja? Nossa, baita pergunta. Então, a gente estava conversando sobre isso e eu disse para o meu amigo aí, meu ministro, que eu não posso ser ministro de louvor e adoração na congregação se eu não for na minha casa. Por favor. Eu não posso ser pastor da igreja local se eu não for pastor na minha primeira igreja. Eu não posso ser do ministério de dança se eu não danço na minha casa para o senhor. Não posso ser um artista em qualquer área se eu não faço isso primeiramente na minha casa. A minha casa é um laboratório, é a minha primeira igreja. Se funcionar ali, vai funcionar na igreja local. Por que que nós não temos pessoas que durante a celebração do culto, elas não estão envolvidas e participantes? Porque elas não têm essa experiência diária, como a Bíblia diz. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não é só no domingo do culto, é segunda, terça, conta. Aí entra aquele livro do Ademar de Campos, Adoração, Estrela de Vida. Então, não é um ministério, ministério é adoração, ministério é louvor, não é ministério. Louvor, você que é músico aí, compositor da equipe, louvor não é ministério, louvor é estilo de vida. Todo ser que respira louva ao senhor. Quantas vezes você respira por dia? Então, enquanto você respira, o ser que respira louva, de manhã, de tarde, de noite. Conta, qual o seu tempo devocional? Duas horas? Não. Orar e se cessar. Quanto tempo é orar e se cessar? 24 horas. Então, devocional 24 horas, mano. E larga de besteira. E é fruto de uma experiência, né, que você falou. É, a questão... A questão, você não pode trazer, querer trazer a congregação, você tem que louvar, você tem que levar a mão, você tem que bater a mão. Mas como é que eu vou fazer se vocês não foram ensinados? E não é revistinha que ensina. Exatamente, eu acho que esse é o X, né? A convivência, aí entra a igreja de artes, todos os dias. É, é verdade. Mas a nossa estrutura, permite? Não, não permite, então... É, se eu separar pra pensar em meia hora, não vai dar pra você fazer isso. Uma vez por semana, né? Tem que criar uma cultura, né? Então, minha sugestão, minha sugestão, trabalhar por grupos da igreja local. Hoje nós vamos trabalhar com os adolescentes. Então, o Tio Ademar vai vir aqui e nós vamos ter uma hora de culto. Numa sala. Eu prefiro dizer que esse é um lugar aconchegante. Eu pego o violão, cada um vai se acomodar e nós vamos começar a cantar. Se alguém tem uma palavra, ou alguém quer orar? Se não quiser... É a sala de oração, né? É, é a coisa orgânica, sem roteiro, sem... Agora, os homens, vou reunir com os homens. Ô, ei, o Marada, vocês que são os Perry Breckley, vamos lá. Esfreio de mão, puxado. Esfreio de mão, vamos lá. Vamos lá. Adora. Aí eu começo a tocar agora, só usar esfreio. Se alguém sentir orar, fica à vontade, não tem protocolo, não vou chamar ninguém. Agora, isso é uma escola que os resultados vão aparecer de acordo com a intencionalidade, a persistência e a oração de quem está fazendo isso. Se queremos ter uma igreja adoradora, nós vamos ter que fazer isso. Se não, vai ficar só essa palaceia, essa coisa mecânica e chata que ninguém aguenta mais. E é legal isso que o pastor está falando porque a gente perdeu a noção de culto. Não, isso é legal que o senhor está falando porque a gente perdeu a noção do que é um culto. Você vai oferecer algo. E quando a gente não entende isso, você vai para só receber. Então, no momento da adoração, você não vai... Já que você não entende, o cara fica aqui assim, ó. É, é. Vira uma liturgia chata, é uma coisa, um entretenimento. E ele não vê a hora de sentar para receber. Não, o cara, a pessoa, ela nem sabe o que que ela... Exatamente, é, é. Minha esposa vem, eu venho com a minha esposa. Meu marido vai, eu vou comprar meu marido. Meu pai me obriga... Nossa, isso é muito... Isso não é igreja, isso é qualquer coisa. Isso aqui vai ser um podcast só a parte aí, viu? Para a gente... Então, assim, não se trata de cobrar. Eu não estou cobrando ninguém. Estou propondo que a gente trabalhe com essas pessoas dessa forma simples como eu falei aqui. Sim. A gente faz congresso, faz conferência, faz simpósio, faz... Faz live, mas as pessoas não... A ficha não está caindo. Então, você tem que... Aí, ele estava dizendo para o meu amigo que eu experimentei isso na minha casa, com os meus filhos, pequenos. Eles foram crescendo, eles participavam das orações, os amigos vinham, oravam junto com eles, pegavam o violão e ficavam lá. Aí, coloquei, os coloquei em escola de música, universidade de música que ele fez também. O que eu tenho hoje lá? Três ministros. Não precisa ficar dando manivela. Precisa mais é segurar. Sim. Tem que segurar mais do que segurar agora, né? Porque foi... Foi encucado, né? Foi encucado. Foi feito um trabalho... De anos, né? E o que você falou, não foi nada... Pra ver, você falou a forma, né? Pegava o violão, chama ali, o que você está fazendo com seus netos hoje. É, é verdade. Posso falar que a gente acompanha. Traz os netos, canta e a coisa vai naturalmente, vai sendo... É, pra gente repensar mesmo, cara. É o provérbio 22,6, né? Ensina a criança, quando crescer, desviar ela mesmo. Desviar ela, é algo pra gente pensar mesmo nessa moca. Vocês que têm filhos pequenos, vocês têm que fazer isso? Não, pode ter certeza que eu não tenho muita... E a esposa tem que entrar junto também, né? Sim, sim. Nossa, muito. Dançar, pegar. Eu pego meus netos e fico dançando e tal. A gente tem esse hábito em casa, mas é sempre bom ouvir, porque a gente vai... Eu penso sempre assim, o que eu preciso melhorar? Eu acho que é isso. Sim. Se você chegar no nível que você fala, ah, eu faço isso. Eu acho que isso é um grande perigo, né? O perigo de você ficar estático e você não querer algo que vai gerar algo mais profundo. Eu sei que isso você perseguiu na sua casa, né, Paço? Sempre trazendo... É sempre bom destacar que essas coisas acontecem por acaso. Não acontecem por causa da minha iniciativa, mas acontecem por causa de quem vive em mim. É isso aí, Paço. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Deixa ele fazer o que ele sabe fazer. Ele que me dá essas coordenadas. Você quer dar a minha cabeça? Ah, eu vou fazer um culto espontâneo. Não sei, não. Não sei fazer. Mas ele, disse isso, ele vos guiará a toda, andar em Espírito, viver em Espírito. Ele habitará em vós, estará sempre convosco, vos guiará a toda a verdade, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, ele me glorificará. Está tudo aí, está tudo nele. Está tudo em quem vive em mim, aquilo que eu falei na live lá. O mundo não precisa de edemar, o mundo precisa de quem vive. Eu fiz essa pergunta para você e estou fazendo aqui, justamente por isso. Eu fiquei impressionado, a gente sabe que o pastor tem um ministério, que uma das braças que o senhor trouxe ao seu ministério é de paternidade mesmo. De formar próximas gerações. Então, muitos ministros que se tornaram influências no nosso país, que foram discipulados diretamente por você. E eu falei, além da paternidade, a forma como você se conecta, se relaciona bem com todos os guetes. Então, seja com as tribos, a galera do rock, a galera do soul, o pessoal do Orchip, todo mundo ama. Do Axé, do Axé, do Bairro, como tem uma admiração e te veem como referência. É muito difícil encontrar isso, mas foi quando eu fiz essa pergunta e você respondeu. O que você atribui a isso? Eu atribuo a presença do senhor na minha vida, porque Jesus, ele é agregador. Quando eu for levantado da terra, todos atrairem a mim mesmo. Verdade. Então, se eu deixar Jesus viver em mim, ele vai fazer o que ele sempre fez. Ele vai atrair o gueto de A, de B, de C, de B. Não é uma demanda, uma demanda não tem condição de fazer isso. Mas quem vive em mim tem. E ele, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, ele vai dizendo, vai por aqui, vai por ali. O Espírito Santo falava com Paulo lá, nas viagens dele. A part-time, Atos 13. A part-time a Paulo e a Manavé, né? Sim, sim. Para a obra que eu tenho. O Espírito Santo falou na igreja. Como é que ele falou? Não sei, mas está escrito. E Atos tem várias passagens do Espírito Santo. Então, deixa Deus ser Deus. A obra é dele. Nós só somos... Só vasos, né? É, cooperadores. Sei lá, filhos dele, servos de Jesus. Nossa, isso é maravilhoso. E habitação do Espírito Santo. Só isso que nós somos. Ô, pastor, fala um pouquinho. A gente está acabando que o pastor tem um time ali. Eu estou de olho aqui. Vai descer o helicóptero ali. A gente está monitorando. É, eu estou com o ovinho. Força aérea brasileira. É, eu tenho abducido aqui, né? Mas eu estou de olho aqui. A gente só tem mais meia hora, hein? Aqui não é brincadeira, não é brincadeira. Mas fala um pouquinho desse projeto que você está fazendo, eu cantando a palavra. Não só das asas, mas fala um pouco assim para a galera até que está acompanhando a gente também para saber e poder acompanhar, poder ser abençoado também por essa... Por falar nisso, tem um lançamento aí. De um projeto, né? Os projetos daqueles falam assim. Mas é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Para os spoilers aqui. Espírito Santo vem e vai inserir nas coisas na minha cabeça. Naquela música Heróis Sem Capa, né? Faz um ano que eu comprei essa música. No auge da pandemia aqui. No auge. Ali estava... Por quê? Porque eu estava ouvindo os meus amigos médicos que estavam com medo, pedindo oração. Alguns morreram, outros estavam isolados. Então estava aquele drama, né? Estavam desgastados emocionalmente. O que é quem trabalha numa UTI já pensou. Se a gente está longe, ficou e fica aqui, dirá. Aí Deus foi ministrando isso no meu coração. Colocando essa cara grande em mim, aí nasceu a música. O Grande Exército e tudo. Eu gravei um clipe ano passado. Eu gravei um outro clipe agora com outros participantes. Eu convidei o Azaf, o Fernandinho, o TG, a Raquel Novaes. E mais uma galerinha lá. Então, com essas participações. E em cima disso, porque a visão deu uma abrida. Nós criamos o hotsite, né? A ideia do seu amigo Eugino, né? Sim, Eugino. Eugino é conectado com um grande articulador. Ele construiu um hotsite chamado Eugino Central. Depois vocês acessam lá. E o que tem lá? Lá tem um vídeo de mensagem que o Azaf deixou, que o Fernandinho deixou, que o Rodrigo deixou, que a Raquel deixou. E tem depois, essa é uma página. A outra página é sala de oração. Então, tem lá um vídeo, um áudio da Aurora orando, da Nive orando, do Azaf orando. Que legal. Porque aí a gente convida as pessoas que acessarem, né? Pra você conhecer algum médico e tal, alguém da sua família, algum enfermeiro. Vai e manda. É. Puxa, que legal. Ativa aí. Que bacana. Que bela homenagem. Criamos também uma outra página que é doação. Nós estamos recebendo doações para encaminhar para as entidades A, B, C e D. São quatro que são parceiros nossos. E antes da gente lançar no ar o hotsite, já recebemos quatro doações. Você acredita nisso? Uau. Caramba. Que lindo, que lindo. Tem o QR Code lá. Aham. Já. E nem divulgamos ainda. Vai ser o lançamento do seu. Eu ia te perguntar. Ah, tá. Vai haver o lançamento do hotsite. Vai haver o lançamento do hotsite. Sim. E do clipe novo também. Sim. Dia 17. O clipe é nóis sem capa. É, o clipe é nóis sem capa e o site. O clipe da música. É, nóis sem capa. Que legal. Então a gente pegou o gancho da música para criar o site e uma ação social, né? Sim. E um atendimento também para os profissionais da saúde que querem uma palavra, que querem uma oração. Pode contar comigo aí. Conta. Isso aí. É profético e evangelístico ao mesmo tempo, não é? É, tu é. É abrangente. Então, essas ideias de Deus cuidar, cara. É os insights do Espírito Santo. É, é isso que a gente precisa ter, essa sintonia, sabe? Precisa ter, não. A gente tem, nós precisamos só... Só deixar fluir isso aí. E acho que o bate-papo também nesse sentido, né? Contando as experiências. Claro. A gente fica demais. Ativa um monte de coisa aqui. O próprio legado nasceu assim, né, pastor? É. O legado, quarenta, também nasceu nos temas, né? A forma como Deus construiu. Bata projeto. Bata projeto. Foi nas casas, na igreja e nas ruas, né? Olha, a gente... Os caminhos de Deus são realmente... Perfeitos. Inimagináveis, né? São perfeitos. Aquela música, Grande do Senhor, ela não estava na minha playlist para gravar, não. Lá na rua, aquele dia. O legado, quarenta. É. Eu já tinha encerrado com, acho que... Só o pessoal também... É, até... Fui em frente ou... Eu tinha encerrado com uma... Acho que era o... Cristo Senhor, uma... Não, não. Cristo Senhor, não. Eu não lembro de corte. Eu sou grato a uma dessas. Eu acho que eu sou grato. Na prelice. Aí foi, bom, gente. Acabou e tal. Vamos encerrar cantando uma aí. Vamos lá. E eu comecei a tocar o pelo Senhor Machamas. Que não estava na lista também. E a banda veio atropelando. Na rua, né? Na rua. Sim, sim. Aí foi, bom, amém. Deus abençoe a vocês. Aí uma menina falou, pastor... Toca grande o Senhor. Só para quem não acompanha esse projeto. É, isso que eu ia falar. É, até para explicar o projeto ligado em 40, o pastor gravou nas casas, né? Na casa, nas ruas e na igreja. Comemoração aos 40 anos. Exatamente. Está lá no YouTube. Só 40 anos. Super top. Confira aí. Aí quando ela, com aquela carinha assim, eu já estava desligando os cabos, né? Mas ela aprendeu com um tanto assim, de jeitinho, né? Aí tá bom. Aí eu virei para o Kleber, o Kleber dá um tom aí, né? Eu entrei cantando o coro. Queremos o teu nome agradecer. Aí foi, mas... Nossa. O negócio foi um imã, assim. O Espírito Santo apurou a gente lá. Eu pensei que eu ia ser o céu. Eu também. O que foi? Eu via as imagens, a expressão do Kleber assim, não tem cara. Nossa. O que que Deus fez naquele... Aí foi para o YouTube, né? Eu tenho um canal. Sim, sim. Foi postado em 2017. Sabe quantas visualizações tem essa música? Quase. 19 milhões. Uau. Sem divulgação, sem nada. Eu não sabia. Só postei lá no meu canal. Isso lá. Da época, até hoje, tem 19 milhões de visualizações. Lá do teatro, sim. É, do teatro. Veja na rua. Em quatro anos o negócio, tipo... E é impressionante que o que me marcou lá, a atmosfera na rua que eu estava lá, né? Tive o privilégio de participar. Era uma atmosfera maravilhosa. Como, assim, as pessoas paralisavam mesmo e muitas ali você via que entrava em contato. Uma das que me marcou muito, inclusive. Foi uma pessoa em situação de rua. Foi uma pessoa em situação de rua. Ele aparece nesse clipe. Ele aparece no clipe, né? Nossa. Uma pessoa em situação de rua e eu fiquei mirando ele lá. Enquanto vocês virem estar. Pensando na história do cara. Ele cantava todas as canções. E essa música, ela saiu também. Foi uma coisa que me marcou muito. Saber do coração de Deus essa música. Porque Deus usou aquela querida lá. É muito... E agora no YouTube, no Instagram, toda semana tem alguém postando essa música. Ou com o filho, ou com o piano, ou com flauta. Eu ouvi que o senhor postou no seu histórico. Algumas eu postei. Eu ouvi. Então, Deus tem propósito, né? Essas coisas. Valeu a Deus. Pastor, e você vê que a gente está concluindo aqui? Sim, só concluindo aqui a parte da pergunta. Você fica à vontade. Eu, por causa de tudo que eu estou contando aqui, e o valor que a palavra tem tido na minha vida, né? Por graça do nosso pai, eu comecei uma série chamada Cantando a Palavra. Sim. São lives que eu estou fazendo de terça e quinta-feira, às 19h, no meu canal no YouTube e no Facebook. É Demar de Campos Oficial. E, assim, põe o celular também para transmitir através do Instagram. Vou tentar atingir todos, né? E os retornos que têm vindo são os mais animadores possíveis. Porque eu estou, assim, dando ênfase, 100% de ênfase na Palavra de Deus, como ela é. Porque eu posso pregar a Palavra de uma forma que eu pesquisei, que eu estudei, que eu anotei, que eu consultei o comentário. E vou lá e dou uma baita, uma palavra linda, maravilhosa, mas não é palavra revelada, quando ela é revelada pelo Espírito Santo. Nossa. Então, essa é a carga que Deus colocou no meu coração. Você vai ler a Bíblia e o que eu falar com você, você vai falar. Aí eu fiz uma live relâmpago. Você respondeu a sua pergunta. Uma semana passada, eu estava lendo aqui. Eu estava lendo aqui a história de... Acho que a gente aqui não vai acabar. De Gideão, né? Que eu te falei. Eu vim conversando com ele no carro, né? Ah, juízes 6, né? Juízes 715. 7. Você começa no 5. Quando ele ouviu o comentário dos inimigos, do sonho que um teve e o outro interpretou o sonho, um pão de amêndoa caiu sobre uma tenda e derrubou até o chão, o outro falou, é Gideão que vai destruir o nosso exército. O exército dos caras tinha mais ou menos um milhão de soldados. Gideão tinha 300. Matou todo mundo. Mas quando ele ouviu o sonho, a interpretação, ele disse que ele se prostrou e adorou o Senhor. E contou lá para os amigos dele. Mas essa expressão, ele se prostrou e adorou, naquele momento que eu estava lendo, parecia que eu estava no céu. Ah, peguei o celular, postei lá. Gente, preciso falar com vocês. Aconteceu um negócio aqui comigo, eu estava lendo a Bíblia. E Deus fez isso. E eu sei que essa palavra é para alguém aqui. Ali vinham os retornos que eu recebi depois. Meu Deus do céu. Hoje eu acordei mal. Essa palavra me levantou hoje, não sei o que lá. Eu estou doente. Então, é isso que o povo está precisando, de alimento. Por isso que eu estou fazendo as lives. Não tem muita assistência, mas eu não estou preocupado com isso. Uma alma vale mais. Você está fluindo no... Eu estou obedecendo ordens, né? Eu estou obedecendo ordens do chefe. É muito inspirador nessa mudança. Nossa, são muitas riquezas. A gente ficaria aqui, eu ficaria aqui, já passou da hora. Mas obrigado, pastor. Obrigado mesmo pela... Foi muito bom. Foi uma honra, né? Foi uma honra. Pastor, qual música? Assim, entre... Eu sei que são tantas canções, mas... Uma que você talvez destacaria... Você falou da grande. A gente tem... Seria até, vamos dizer assim, justo falar de alguma muito específica. Mas alguma que te marcou, assim, algum momento de superação que você tem e isso... Até você já registrou. Bom, a música que sempre foi mais tocante na minha vida, no meu coração, é a música Bem Suprema, né? Ah, eu ia falar essa daí. Essa daí é... É a experiência da pera dos filhos, da filha. Foi antes do Rodrigo, né? Foi. Foi antes do Rodrigo. Inclusive, se a gente conseguir na descrição colocar ela... É. Essa música marcou... Que ano passou? 80? 83. Porque essa música foi no momento que você perdeu... Perdeu a Raquel, é. Perdeu a Raquel. A Raquel chega... É... É... Ela nasceu... Como é que foi? Ela nasceu... Tá. Mas ela viveu algumas horas e morreu. Nossa. E a gente tava... Era a primeira experiência como pais, né? Sim, antes do Rodrigo. Mas Deus... Mas foi o nosso dízimo pro Senhor. Graças a Deus. Em privícias, né? Pertence a Ele. Nossa. Aí levou um e deu dez. Entre netos, genros, noras. Amém. Amém, pastor. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima Log Talk. Mais um podcast aí com o Pastor Adhemar, quem sabe, né? Mas valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí